Ser babá é perigoso. Sente-se, não se mexa. Essa é a nossa nova babá. Marcadores? Excelente! Vamos desenhar. Não precisamos de papel. Desenhar numa mesa é muito mais interessante. Ele está vindo. Aposto que ele vai amar nossa arte em madeira. Vocês são tão ingênuos. Eu conheço um truque incrível. Um pouco de desodorante e a tinta sai facilmente da mesa. Está perfeitamente limpa de novo. E como você vai lidar com um ninho de ratos na cabeça da minha irmã? Você é uma babá cabeleireira hoje. Faça o cabelo dela usando um aspirador de pó. Fácil de usar. Coloque um laço de cabelo no tubo de um aspirador de pó. E rapidamente sugue um rabo de cavalo. Pronto! Estamos nos preparando para uma caminhada. Que cheiro! Essa garrafa precisa ser resgatada. Água normal não funciona. Eu tentarei algo mais forte. Esprema um pouco de pasta de dente em uma garrafa de água. E agite-a muito bem. Agora está boa para o seu nariz e para beber. Eu gostaria de ter um pouco de água. Perfeito! A garrafa veio a calhar afinal de contas. Então não há truque aqui. É estranho, mas tem um gosto normal. Esse piquenique está tão chato! Desenhe uma cabeça de tubarão com dentes em papelão grosso. Adicione barbatanas e uma cauda. Pinte o tubarão com tintas acrílicas. Defina os contornos. É um tubarão! Ufa! É apenas uma moldura para fotos. Vamos usar o Snapchat da próxima vez. Meu irmão está ocupado jogando Minecraft. A babá está falando a um telefone. Ei, bem! Pare de conversar. Você perderá todas as crianças. Bem, a primeira regra de uma babá é... Se mantenha no terreno mais alto. Bem, as folhas parecem tão bem em você! Se você não quer perder as crianças, use um sistema de rastreamento de balão. Agora eu posso te ver em qualquer lugar. Você não pode se esconder de mim. Aqui está um truque para babás experientes. Mova um balanço para frente e para trás, sem sair do lugar. Fazer uma caminhada com a babá é muito divertido. Você pode aprender a voar. Ou como cair. E o que é isso? Uma mancha de grama! Precisamos ir para casa agora. Aprendemos o suficiente. Vamos dar os primeiros socorros. Rale uma barra de sabão. Dissolva em 150 ml de água. Adicione meia colher de chá de sais aromáticos. Coloque em um frasco de spray. Anexe um rótulo. Aplique o removedor de manchas. E coloque a camiseta em uma máquina de lavar a roupa. Ótimo! Chega de manchas! Parece ainda melhor do que antes. Vamos ver se nossa babá tem nervos estáveis. Como ele vai reagir a um dedo cortado? Misture 70 ml de água. 30 gramas de glicerina e 30 de gelatina. Derreta a mistura no micro-ondas. Adicione a base. Amasse a massinha de modelar e envolva um dedo nela. Faça um corte no meio. Tire o dedo e ajuste a forma com cuidado. Encha com a mistura de gelatina. Deixe solidificar. Corte a argila e tire o dedo gelatinoso. Ajuste a forma da unha com uma tesoura. Use a sombra para fazer a cor do dedo para ser realista. Mais tinta vermelha. Que os jogos comecem! Ai! Dói! Meu dedo! Hahaha! Aqui está! São e salvo! Peguei você, babá! Hum! Bom trabalho, pessoal! Bem feito, bem feito! É a minha vez agora! Corte morangos. E uma banana. Adicione sorvete e leite. Faça um milkshake no liquidificador. Coloque em um copo. Decore com chocolate ralado e um morango. Adicione sorvete e leite. O milkshake está pronto. E agora a minha performance. É tão delicioso que é mortal. É tão delicioso que é mortal. As crianças estão entediadas? Vamos jogar um jogo mental. Anexe fita adesiva a um bambolê. Faça uma teia de aranha. Agora aponte para a teia de aranha. Então, quem tem a melhor mira? Gol! Eca! Há uma mancha suspeita no tapete. Parece que nosso animal de estimação tem algo a ver com isso. Um trio de produtos cheirosos nos ajudará. Pegue três garrafas. Classifique. Despeje 100 ml de água na primeira garrafa. E a mesma quantidade de vinagre. Coloque bicarbonato de sódio na segunda. Despeje 30 ml de água. E as mesmas quantidades de peróxido de hidrogênio. E sabão líquido na terceira garrafa. Um. Dois. Três. E o cheiro desaparece. A mancha também desapareceu. Você gostou do nosso vídeo? Então deixe-nos saber nos comentários que pegadinhas e truques você gostou mais. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas pegadinhas do Trum Trum. Tchau. Tchau. Tchau.